Olá e seja bem-vindo a mais um Deus Me Livre, os piores filmes evangélicos de todos os tempos. O único quadro do Brasil que com apenas dois vídeos já passou por um strike da Universal que bloqueou ele em todos os países do mundo, só porque a gente teve a audácia de falar mal do Edir Macedo. Mas hoje é a hora de a gente voltar para as nossas raízes. Em um momento delicado da nossa nação, composta por 81% de cristãos, em que eles são perseguidos pela minoria de 20% restantes. Em que nós lidamos com talvez a coisa mais cruel da face da humanidade, que é a cristofobia. E para retratar esse que é o único problema hoje no mundo, a Pure Flix não podia deixar passar essa oportunidade maravilhosa. E obviamente depois do grande sucesso de Deus Não Está Morto, eles não poderiam deixar de passar a chance de fazer um novo filme e distorcer a realidade mais uma vez. Deus Não Está Morto 2 foi lançado em 2016, conquistando 7 milhões de dólares no seu final de semana de lançamento, sendo o quinto filme mais assistido nos cinemas naquele final de semana. Ao todo, ele conquistou mais de 24 milhões de dólares mundialmente, ficando 40 milhões de dólares abaixo do original, mas ainda assim rendendo lucros exorbitantes para a Pure Flix. Aqui é talvez seja melhor explicada pela mudança na temática. Enquanto o primeiro filme colocava um estudante cristão em frente ao seu arqui-inimigo, o professor de filosofia que é ateu, em um cenário facilmente relacionado em qualquer lugar do mundo, e trazia um satisfatório debate superficial e desequilibrado para agradar a ideologia cristã, Deus Não Está Morto 2 apostava em uma narrativa mais próxima da realidade norte-americana, onde, teoricamente, a perseguição com os cristãos é diária nos sistemas educacionais públicos. Ainda assim, a temática é ainda mais perturbadora e abertamente ante outras crenças do que o primeiro filme, o que vai me dar ainda mais prazer desmiuçar e zoar essa bagunça toda. Antes da gente começar, não se esquece de dar uma olhadinha nos nossos outros vídeos dessa série. Se você quer ver o Theodir Macedo, que foi censurado, a gente tem a versão completa na descrição do vídeo que eu falo sobre esse lance do Strike da Universal. Também temos o Deus Não Está Morto, o primeiro Deus Não Está Morto, que foi o nosso primeiro vídeo do quadro. E nós temos também um filósofo reagindo a Deus Não Está Morto. Foi bem interessante a conversa que eu tive com o Gabriel, ele falou bastante sobre como aquelas filosofias estavam muito furadas. E talvez eu convide ele pra falar sobre Deus Não Está Morto 2 também. Vou fazer ele sofrer esse sortilégio de ter que assistir esse filme de novo. Obviamente, não se esquece de se inscrever no canal. E se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou também, pode deixar. A gente tá aqui pra discutir mesmo. E deixa seu like e vamos adiante. Deus Não Está Morto 2 começa com a mesma banda de Deus Não Está Morto, pra gente já sentir aquele nojinho desde o começo. E nós somos apresentados pra nossa protagonista que é... Sabrina, aprendiz de feiticeira? Sabrina, a feiticeira adolescente. Distribuição... Do jeito que as coisas estão indo, Deus Não Está Morto 4, que foi anunciado há poucos dias, vai ter o cara do Lucifer como protagonista, provavelmente. Mas assim como o Hércules, do filme anterior, ela também se converteu, a Melissa John Hart é a convertida. E assim como ele, ela também se tornou uma conservadora cristã radical. Tanto é que ela não apareceu naquele episódio especial que trouxe de volta todos os atores do seriado original em O Mundo Sobril de Sabrina. O nosso pastor favorito, o dono da Puriflix, o David R. White, também retorna com aquele humorzinho desastrado já do primeiro filme. E nós começamos acompanhando a vida de Brooke, uma garota que está se preparando pra faculdade, mas acabou de perder o irmão em um acidente de carro. Enquanto ela ainda tenta superar a morte do irmão, os pais, que são ateus, obviamente, já superaram e já até consideram adotar um cachorro no lugar do garoto porque não vai custar tão caro, né? Eles estão focados demais na própria carreira pra lembrar que eles tinham um filho. Nós também conhecemos Gracie, a Sabrina, uma professora do colegial que cuida do pai doente. Eu estou com 81 anos e não é o Bacon que vai me matar. Não, não é o Bacon que vai te matar, é Deus. Já na escola nós vemos que Gracie é a única professora cristã. O resto delas provavelmente são algumas bruxas com altares de satã no quarto de visita das suas casas. Então a gente sabe bem como todo bom policial ela vai morrer antes do final desse filme. Obviamente, Gracie é a professora descolada que ama ensinar e foge dos padrões do ensino promovendo competições entre seus alunos. Fica claro que ela é uma comunistinha filha da puta adepta do Paulo Freire. E quem também está de volta é a nossa jornalista Téia, vira casaca do filme anterior que após se converter teve seu câncer milagrosamente curado por Deus. Ou seja, se ela não se arrependesse de Deus provavelmente daria uma morte lenta e dolorosa pra ela. Pra ela aprender a deixar de ser feminista. Brooke então procura sua professora pra falar das dificuldades que ela tem enfrentado desde a morte do irmão e Gracie decide falar de Jesus pra ela. Até aí, tudo bem. Gracie então fala pro pai dela sobre como o Brooke está sofrendo. Esse é o problema do ateísmo. Ele não acaba com a dor. Só com esperança. Oh, 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 amigão. Calma aí que ninguém nem tocou nesse assunto de ateísmo. Calma aí. E essa é a visão que boa parte dos cristãos tem. Se tu é um ateu tu não tem esperança de que nada vai mudar a vida que tu não tem nenhum futuro que nada vai dar certo que tudo vai dar errado que tu tem uma vida de merda porque tu não acredita em bosta nenhuma. Então, essa é a visão que os crentes têm que me parece mais que eles estão projetando os próprios sentimentos nos ateus porque eles não têm convicção suficiente da fé deles. E o roteiro ainda coloca essa fala na boca de um personagem queridão bem humorado e com aquela aura de sabedoria dos mais velhos. Isso é uma forma de eles darem credibilidade pra esses argumentos absurdos e patéticos e pra trazer o espectador pro lado deles nessa convicção de uma forma bem sutil, sabe? Bom, pra mim já chega. Quando ele levanta ali eu não ia me surpreendendo nada se ele dissesse que isso é tudo culpa dessa ditadura gaysista maldita que tem no mundo hoje. Enquanto isso, os pais ateus querem se livrar do irmão sem pensar duas vezes, mas veja que coincidência ele tinha uma bíblia e era evangélico, quem diria escondido dos pais pra eles não se vergonharem, é claro, né? E na sala de aula, enquanto isso a Grace explica sobre a não violência e aí é que a merda começa a desandar. Brooke pergunta pra ela Jesus não falou alguma coisa sobre isso também? E aí a Grace acaba respondendo utilizando um versículo bíblico. Não é isso que Jesus quis dizer quando disse que devemos amar nossos inimigos? Sim. O escritor do Evangelho de Mateus lembra que Jesus disse você já ouviu a expressão ame seu vizinho e odeie seu inimigo? Mas eu te digo ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem que indicam compromisso com a não violência. Vamos trazer pra nossa realidade mesmo que seja só realidade brasileira talvez nos Estados Unidos não seja tanto assim. Se algum aluno pergunta e um professor responde sobre uma bíblia sobre religião sobre qualquer merda ninguém vai cagar então não vai cagar pra isso a gente tem ensino religioso nas nossas escolas. Então tipo ninguém ia ligar nada se ela sequer citasse a bíblia porque é uma coisa tão comum é tão parte da história assim como se ela citasse uma passagem de Malmé ninguém ia ligar assim como se ela citasse um texto da Macumba quer dizer na verdade daí eles iam se morder assim ia ter um monte de coisa e a professora poderia ser demitida inclusive. Mas mesmo nos Estados Unidos a forma como ela falou isso não é motivo pra dar algum tipo de problema. E aí que o filme começa a distorcer as coisas distorcer a história pra fazer valer a sua ideia. Tudo bem que é um filme mas mesmo assim ele parte de uma premissa que é ridícula. E quem dedura ela é o cuzão ateu que manda um SMS pra mãe dele porque ficou doidinho que ela falou de Jesus. A partir de agora o filme deixa de lado suas luvas de perica e decide pisar fundo nos exageros nas falsas simetrias que fizeram a série tão famosa. Primeiro ele cria uma falsa polêmica de que a Grace estava pregando em sala de aula algo que em nenhum lugar dos Estados Unidos a forma como ela falou geraria qualquer tipo de problema. Mas aparentemente recitar um versículo é mais grave do que sei lá abusar de um aluno. Sim. No que estava pensando Grace? Quando você pegou seu machado e matou aquela criança logo agora que eu estou a 35 dias de me aposentar. Todas as reações são absolutamente normais nem um pouco exageradas por parte do razoável conselho escolar. A diretora ainda diz que a Brooke não pode ter contato com a professora de jeito nenhum nem dentro nem fora da escola. Ela então está num café e encontra aquele que vai ser o defensor dela. Não parece um advogado. E você não parece uma professora nem cristã. Você parece uma... Sabrina a feiticeira adolescente. E ele se identifica como um advogado criminal que vai defender a Grace nesse processo que ela vai sofrer de agora em diante. Grace vou ser honesto com você ninguém quer ser o caso. Literalmente se isso acontecesse o que mais ia ter era grupo de advogado cristão querendo defender ela pra poder criar nome em cima dessa situação. Como a gente vai ver mais adiante. Seu tipo de caso deixa todo mundo desconfortável. Conselho escolar, professores, os pais. Faz com que sintam eca. Grace, você é literalmente um cocô. Você é crente? Quer dizer, cristão? Não. Mas vou ser até o final do filme. Então chega a hora de acertar as coisas. Pra evitar a demissão, Grace precisa se comprometer a não violar mais as normas da escola, mesmo que teoricamente isso não tenha acontecido, mas ok, faz sentido. E pedir desculpas por ter infringido a norma anteriormente. Perfeito. Emprego de volta, tudo certo. Mas por que tem uma hora e meia de filme ainda? Estou certo de que podemos avançar nesse sentido. Não. Grace. Pera, 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 pera. Por que não? Exatamente o que a gente esperava. Essa é a parte em que diz que sente muito, agradece seu advogado, volta pra sala de aula e toca sua vida. Eu respondi honestamente a pergunta legítima de uma aluna aí. Sim, ela só respondeu, mas o filme tá tentando dizer que não. Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar com o mundo e ser julgada por Deus. Minha senhora, em nenhum momento dessa história toda foi pedido pra você ficar contra Deus. Ninguém nunca disse isso. É uma escola pública com normas. Você desobedeceu uma delas. Ninguém tá mandando você negar Deus. Você não tá no Oriente Médio ou na Coreia do Norte pra isso. Você tá nos Estados Unidos onde 80% da população é cristão. Mas, enquanto isso, a Liga dos Ateus quer a cabeça dela e já prometeu se envolver no caso. E aí a Grace decide que não vai se retratar. E é esse tipo de atitude de não aceitar uma derrota, não aceitar um pedido de desculpas que resultou nisso aqui. Enquanto isso, a Liga dos Ateus apresenta seu trunfo, Killer Bob de Twin Peaks. A Liga dos Ateus está subornando os pais da Brooke com um caso que vai mudar a história dos... Vai mudar a história dos Estados Unidos. Nós vamos provar de uma vez por todas que Deus está morto. Meu Deus não está morto. Vive essa... Como todo bom ateu, o principal objetivo dele é destruir cristãos e almoçar criancinhas no café da manhã. No final das contas, a discussão que era sobre uma professora ter manifestado sua crença pessoal em sala de aula começa, na verdade, a virar um caso de liberdade de expressão. E vai ficar ainda mais insano nos próximos minutos. Mas, quando você precisa de um juiz bom mesmo para esse tipo de caso, quem você vai chamar? Todos de pé para o juiz Robert Stennis. Ah, não. Daremos início ao caso Tolley vs. Wesley. Ah, não. Ah, não. Podem sentar agora. Eles então começam a seleção de jurados e são bem cricris, escolhendo eles pelas séries que eles assistem. Qual sua série favorita? Eu vejo as maldosas. Vamos dispensar, meritíssimo. Qual a sua série favorita? Os Reis dos Patos. Bom, o cara que assiste Duck Dynasty mereceu, né? Aliás, é uma piada com o primeiro filme porque tem o cara do programa que é um cristão fanático e tem umas piadas com ele porque ele apareceu no primeiro filme. Então, eles fazem essa piada do Duck Dynasty toda vez. É um programa muito ruim. Não assistam. Meritíssimo, gostaríamos que excluísse o jurado. Por que isso? Bom, meritíssimo, o homem é um pastor ordenado. Preciso dizer mais? Protesto, meritíssimo. As dispensas não podem ser usadas para discriminar certa classe de jurados com base em raça, origem étnica, religião ou sexo. Ele diz que é discriminatória, mas eu não vejo assim porque é um pastor, obviamente, que vai votar a favor da pessoa. Ele não vai votar contra uma pessoa que professa a fé dela. Então, eu acho que aqui tem uma bagunça, sim, em relação à legislação que não faz muito sentido, apesar de ele ser aprovado para participar. Quando eu estava lutando pela minha vida, eu estava disposta a me agarrar a qualquer coisa, inclusive a Deus. Mas agora que estou oficialmente em remissão, me pego questionando tudo. Olha, se tu começar a questionar demais a cura do câncer, tu vai morrer, hein? E se voltar a ser feminista também. Começa, então, o primeiro confronto entre o chefe da Liga dos Ateus e o advogado semi-ateu. Esse é mais um caso de como os cristãos veem seus adversários de forma distorcida. Eu odeio o que as pessoas como sua cliente defendem e o que estão fazendo a nossa sociedade. E os tênis também odeia. Eles, na verdade, projetam nos Ateus aquilo que sentem por eles por não se adequarem às suas crenças. É um roteiro escrito por alguém que sequer conversou com um ateu na vida. E aí começa o julgamento. Pergunte a qualquer aluno da quarta série. Ele provavelmente conhece a frase separação entre igreja e Estado. Na quarta série, a única discussão que a gente fez era qual música do Tchan a gente ia dançar. Se garantirmos a senhorita Wesley o direito de fazer isso e por extensão todo mundo de violar a lei se baseando unicamente em suas próprias crenças particulares, nossa sociedade vai desmoronar. Então eu imploro, por favor, não abram esse precedente. O futuro da nossa república depende disso. Viu só? Ela se safou e pá! A frase separação entre igreja e Estado. Porque essa frase vem de uma carta escrita por Thomas Jefferson. Ironicamente, Jefferson a escreveu para uma congregação batista garantindo que sempre teriam o direito de acreditar no que quisessem. Livres de interferência do governo. Separação entre igreja e Estado, ou seja, interferir na igreja o governo não pode, mas vice-versa tá de boas, né? Essa parte o filme não vai tocar. Essa parte o filme vai passar bem longe, inclusive. A segunda testemunha é a grande amiga da Grace que imediatamente joga ela debaixo do ônibus e com razão. Ela vai se aposentar em 33 dias. Ela não pode botar nada a perder. Deus te abençoe. Cuidado, ou vão acabar te processando. Senhor André. Oh, louco, jantou, hein? Jantou, hein? Enquanto isso, a mídia segue sua caça aos cristãos no canal Ateus contra Cristão News. Empurrar suas crenças para os outros, além de desrespeitoso, neste caso também é ilegal. Enquanto isso, vemos uma reunião de pastores perseguidos pelo governo que pediu para revisar os sermões deles. O chefe cita Wilson como exemplo, mas não fala o que aconteceu lá, então parece apenas uma atitude totalitária. E aí, o pai comunista chinês chega para acabar com a alegria do filho que traiu o Supremo Partido. Você desgraçou a nossa família? Você fala de Deus como se ele existisse? E você fala do comunismo como se ele tivesse dado certo? Todo esse ataque é porque eu preguei em classe, mas eu não fiz isso. Óbvio, porque não teve nada de mais que ela falou. Todo historiador sério admite que Jesus existiu. Existem diversas evidências. Grace, adorei. Essa é a nossa defesa. Jesus como figura histórica, como qualquer outra pessoa. Agora o debate passou de comentar sobre religião na sala de aula para Jesus existe ou não. As coisas não param não descalonaram. Puta que pariu! Só que o David não deixa as coisas andarem como os pagãos queriam. Ele não entrega os sermões. Ele entrega apenas uma folha com uma carta dizendo que ele não vai entregar os sermões. E depois disso ele passa mal e tem que ser tirado do júri. E a situação vai para um debate acirrado na TV entre a blogueira bolsonarista e a jornalista da TV Ateus News. Do lado de fora uma guerra civil foda entre ateus e cristãos mas um pouco diferente da realidade porque nenhum dos cristãos está com suas armas na mão e nenhum deles está dando tiro de advertência nos ateus. A nova jurada tem cabelo colorido ponto para os ateus porque nem em um milhão de anos ela seria cristã, né? Bom, nesse ponto o caso não tem mais nada a ver com o inicial porque ninguém sequer questionou a existência de Cristo e porque essa porra não tem nada a ver com o julgamento do caso em si. Quando examinamos esses relatos de testemunhas oculares geralmente sabemos quem está mentindo quem está dizendo a verdade e até quem é o culpado. É, na verdade se tu parar para pensar essa história de testemunha suficiente resolve mais casos que DNA é balela, né? Porque a gente já viu em vários documentários principalmente na Netflix que isso deu um monte de condenação errada um monte de injustiça sendo feita. Então Brooke então decide invadir a situação porque todo filme de tribunal tem que ter alguém abrindo as portas e dizendo eu protesto e ela decide depor. O que é uma baita de uma cagada porque ela acaba caindo em contradição e ferrando com a defesa completamente. ultimamente quando eu oro parece que Jesus não me deixa sentir a presença dele é como se ele estivesse a milhões de quilômetros. Querida você devia saber mais do que ninguém quando passa por uma situação muito difícil o professor fica sempre em silêncio durante a prova. E a gente tem que parar com esse mito do idoso sábio. que vigilinha mais cafona hein e os crentes decidiram que eles não vão mais discutir com os ateus eles vão fazer um protesto pacífico um pouco diferente da realidade né agora sim ele é um advogado de verdade o advogado então entra faz toda essa entrada triunfal e decide colocar a Grace pra depor a ideia dele é pressionar ela pra que eles entendam pra que o júri entenda que na verdade ela tá sofrendo perseguição por causa da religião dela e não porque ela fez uma merda na sala de aula. Talvez ele estivesse tentando alegar a sanidade talvez até desse mais certo na vida real. Até porque daí eles conseguiram transformar esse caso que era de uma professora que falou sobre Jesus numa sala de aula em um caso de perseguição a todos os cristãos em um país que tem 80% da população cristã e praticamente 95% do governo cristão. Obviamente a Grace é inocentada porque senão o filme não seria Deus não está morto né e olha só que lacrada que deram no final hein Então você tinha um plano Não você tinha Não você tinha Deus não está morto Não entendo como a gente perdeu Ele enganou a gente sem mencionar que provou a existência de Jesus Cristo E aí nós temos uma cena pós-créditos que dá os passos pro Deus não está morto verso já que ele acaba sendo preso no final por conta de não ter entregado seus sermões até o governo Vamos ver o que vai acontecer no filme 3 em um futuro possível No final dos créditos a gente tem detalhamento de vários processos que foram utilizados pra falar sobre perseguição cristã nas escolas nos Estados Unidos E eles tem uma breve descrição Se tu procurar dá pra achar cada um deles e ver de verdade o que foi aquilo Nenhum nenhum desses processos que eles citaram ali fala de algum professor citando uma passagem da bíblia e sendo demitido ou condenado por conta disso Não Eles falam na verdade sobre alunos que estavam distribuindo ou fazendo pregações na escola o que não é dentro das escolas públicas isso lá nos Estados Unidos não é permitido porque tem essa ideia de que tu tem que respeitar todas as religiões tu vai abrir pra um tem que abrir pra todo mundo então a gente não abre pra ninguém pra não ter esse confronto entre as religiões e esses na maior parte eram de adolescentes que estavam entregando flyers sobre retiro flyers sobre Jesus e eram esses os casos e a Allianz for Freedom que é um grupo de advogados cristãos eles abraçam esses casos porque eles amam fazer isso porque dá muita publicidade porque eles fazem aqueles dramas todos eles espalham pra todos os canais cristãos todos os sites cristãos todos os sites conservadores de direita e eles replicam isso como se fosse perseguição cristã o que não é e a outra centena de casos que eles citam ali dezenas de casos que eles citam ali são sobre locais não é nem escolas tem algum ali sobre uma confeitaria por exemplo que se recusou a atender um casal homossexual ou uma igreja que se recusou a celebrar o casamento de um casal homossexual então na verdade a maior parte desses processos tem a ver com questões discriminatórias dos religiosos ou se não com coisas que realmente estavam transgredindo algum tipo de lei e essa distorção da realidade é tão ruim porque eles se amparam dizendo que é sobre fatos baseado em fatos reais mas não é baseado em fatos reais é baseado em fatos que eles criam pra contar a sua história pra contar a sua versão dos fatos completamente distorcida como a gente viu no primeiro filme nesse também o que a gente pode dizer assim Deus Não Está Morto 2 ele tem uma melhoria na questão de fotografia na questão de edição na questão até dos atores que eles contrataram tem atores bem melhores nesse aqui o filme tecnicamente é um filme um pouco melhor do que o primeiro agora na questão de roteiro ele é um filme tão venenoso e tão perigoso quanto o outro porque ele leva a um novo patamar essa briga entre ateus e cristãos ele enquanto no primeiro era mais uma questão acadêmica do que estava acontecendo agora aqui eles mostram como se houvesse uma perseguição muito forte do governo das entidades que não são crentes em tentar convencer o resto da população que os cristãos fazem mal pra sociedade isso é muito perigoso porque no momento que tu não abre espaço pra um retrato realista dessa dos ateus nesses filmes tu cria uma ideia de que todos eles são assim o que não é verdade na verdade se tu parar pra pensar a maior parte dos problemas que se tem principalmente nos Estados Unidos é por conta das próprias cristãos que são muito intransigentes nas suas crenças e isso faz com que eles acabem sendo discriminatórios que eles acabem querendo legislar em causa própria e não abrem espaço pra diversidade religiosa que é necessário o próprio debate do aborto é parte da influência religiosa pra tentar obstruir uma legislação que é aceita em um país que não pode privilegiar uma religião apenas então obviamente é um filme horrível eu acho que eu posso dar um pouquinho mais da outra do que a nota a nota é um 2 de 10 talvez e é um dos piores exemplos de filmes evangélicos de todos os tempos gostou do vídeo? não? deixa aqui nos comentários aqui embaixo se inscreve no canal se quer ver mais vídeos como esse toda semana e claro nos segue nas redes sociais se quiser ser um apoiador do canal nós temos todos os links aqui embaixo e vem conversar com a gente todo domingo no domigão no tweet às 8h30 da noite até mais e aí Tchau, tchau.